Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast o Elas Dizem. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial para uma diversão bem arranjada. Ninguém menos do que a Sejane Verdejo, que é conhecidíssima aqui em Goiânia e que topou participar desse momento, desse bate-papo aqui conosco. Seja bem-vinda, Sejane, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, prazer em estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Foi super fácil, super fácil. Super fácil, gente. Passei o óleo de peroba e falei assim, olha, tem um podcast que está começando, mas bora lá. E ela está aqui, eu estou mega feliz com isso. E Sejane, estou feliz mesmo, porque você é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, uma pessoa que já embalou alguns momentos da minha vida, né? Que não sabia da minha existência agora, sabe? E assim como eu, muitas pessoas em Goiânia te conhecem, mas o nosso pod é de alcance internacional, tá? Porque tem gente em Portugal assistindo o nosso podcast, tem gente na Rússia assistindo o nosso podcast. Então gostaria que você se apresentasse para nós, por favor, fica à vontade. Vale lembrar que esse é o primeiro podcast que eu participo, hein? Já está nesse alcance todo. Já está nesse alcance todo. Mas fica tranquilo que aqui, muita gente que senta aqui é a primeira vez. Você já está acostumada com a rádio. Vamos lá, você já fez uma prévia aí de uma apresentação minha, né? Sou a Sejane Verdejo. Sou cantora, compositora, faço shows aí em Goiânia, em Goiás, com banda, com outros projetos. Projetos acústicos, projetos acústico trio, acústico duo, enfim. A música, como dizem as pessoas, algumas pessoas por aí, é assim, a melhor das minhas dores de cabeça. Então sou publicitária, né? Trabalho também com marketing. Mas a música, que eu acho que é por ela, que algumas pessoas me conhecem, né? Está comigo, assim, profissionalmente, acho que desde 2009, 2008, por aí. Muito tempo, né? Já tenho tempo. Eu li um pouco mais, assim, eu me aprofundei um pouco mais na sua história. Você teve um contato com a música, assim, um pouco gradativo. E você até fala, em algum momento em que eu li, que foi suave o seu contato com a música, né? Sim. E eu gostaria que você contasse pra gente quando é que você olhou e falou assim, eu quero trabalhar com música. Quanto que isso te tocou? Foi desde criança? Ou foi algo, assim, mais da fase adulta? Porque tem gente que entra na faculdade e resolve assim, cara, isso aqui não é pra mim, eu gosto mesmo, é de música. E eu vou pra música. Foi assim com você? Como é que aconteceu? Comigo foi uma coisa muito natural, assim. Eu não lembro muito de pensar assim, ah, eu quero trabalhar com música. Mas de alguma forma, a música sempre teve presente comigo, assim. Desde criança, o que eu percebo hoje, olhando pra trás, assim, é que eu sempre tive uma sensibilidade diferente com a música. Então eu lembro quando eu era criança, eu gostava de gravar fita, fita, gente, eu tô velha, fitinha, imitando cantor, coisa assim. Mais de molecagem, de palhaçada, do que uma coisa assim, ah, eu quero ser cantora e tal. Mas sempre teve presente na minha vida de alguma forma, porque eu acho que quando eu tinha uns... Eu sempre gostei muito de música, sempre ouvi muita música. Os LPs, os discos, faziam parte dos meus brinquedos, assim, né? Então eu lembro muito de espalhar aquelas caponas, eu adorava as capas de disco, assim. Aquela, aquele visual, espalhar no chão da sala e olhar todos os discos que tinham lá em casa, assim, né? Tanto os meus, quanto os discos da minha família, enfim. Então eu tive muito contato com vários tipos de música, né? Muito cedo. Meu padrinho tocava violão muito bem, então eu observava e tal. Acho que com uns oito, nove anos, eu quis fazer aula de violão. Aí pedi pra minha mãe, né? Pra eu poder fazer. E eu sou canhota, ela tinha um violão lá em casa, ela mandou virar o violão pra canhoto e tal. Só que eu tinha oito, nove anos, né? O professor ia lá em casa e eu queria... Enquanto eu tava fazendo aula de violão cedo, eu ouvia criançada jogando bola lá embaixo, eu queria jogar bola. Então eu não estudava, né? E música é uma coisa, assim, é prática, né? Eu brinco, assim, esses dias até vi uma amiga minha da música falando, né? E levei isso pra vida, assim. O show é o recreio, né? O tempo atrás é muita coisa, assim. Então eu não praticava. Então quando o professor chegava na outra semana, eu tinha que começar tudo de novo. E aí, enfim, eu saí e depois de muitos anos eu voltei pro violão de novo. Aí eu quis aprender igual destra. Porque eu pensava, vou chegar numa rodinha de violão, não vai ter um violão pra canhoto. Vai ser um violão de destra, provavelmente, né? Então pouco que eu sei de violão, eu me forcei e aprendi igual destra. Então tive esse contato de novo com o violão. Aí saí, já tava naquela época das revistinhas, né? Da gente ler as cifras, fui aprendendo, depois já entrou na internet. Eu fui decorando, né? As coisas, assim, com a prática mesmo. E... Parei de fazer o violão. Aí lá na frente, na fase adulta já, eu queria ter contato de novo com a música, mas nunca pensando profissionalmente. Fiz aula de bateria um tempinho e tal. Aí quando que veio essa coisa do, entre aspas, profissional? Quando eu estava fazendo essa aula de bateria, e a escola que eu tava fazendo, fazia aqueles eventos tipo audições, né? Que aí eles fazem a audição e formam bandas com alunos da escola, né? E eu toquei bateria, olha só. Toquei bateria em uma música lá. E em uma outra banda, faltou um vocalista. E eu não fazia aula de voz, nada. E aí a professora me chamou pra substituir esse vocalista. Falei, de jeito nenhum. Não vou, não sei cantar e tal. Não. Vem. Vem, é uma música fácil, você vai fazer, ensaia, não sei o que e tal. Me desafiei. Fui, lembro até hoje, de eu estar lá no teatro cantando, assim, o tempo inteiro com a mão no bolso. Com uma calça jeans, com as duas mãos no bolso, assim. Totalmente desconfortável. Totalmente, assim, né? E muito tímida, né? Sempre fui muito tímida e tal. E aí, mas tinha uma banda que ensaiava antes de mim na escola, que eu sempre chegava mais cedo e ficava observando, ficava assistindo. Gostava muito do vocalista, de ver o vocalista cantar e tal. E aí, nesse dia da audição, a gente acabou fazendo amizade, assim, né? Ele tava recém-chegado em Goiânia, né? Queria, tava fazendo aula também, mas pra ter contato com a galera de música. É médico, é ideologista e tal. Mas tava ali tentando ter uma interação, né? Socializar com pessoas da música. E aí a gente trocou uma ideia ali, a gente se encontrou, começou a fazer música juntos, assim. E aí viu que batia muito, batia vozes, batia gosto musical, batia que eu escrevia e ele também, né? Eu fazia só letra e ele fazia música e letra e tal. Então a gente chegou a escrever juntos, né? Eu fiz letra, ele fez música. Essas músicas até foram pra rádio e tal. E foi ali que começou, mais ou menos 2008, 2009. Depois, cada um seguiu o seu caminho. Eu me descobri mais em banda, ele também se descobriu mais em banda. A gente é super amiga até hoje. Mas cada um seguiu o seu caminho solo, digamos assim, né? Tendo a sua, fazendo a sua própria identidade. De lá pra cá, eu já quis parar muitas vezes, mas nunca consegui. Nunca consegui, porque às vezes, mesmo que, pelo que eu pude ver, mesmo que inconsciente, mesmo que inconscientemente, você sempre tá indo pro lado da música, né? Ah, não quero trabalhar profissionalmente, mas eu quero aprender a tocar bateria. Ou algo te leva pra isso. E muitas vezes a vida da gente é assim, né? É, exatamente. Eu tava sempre querendo ter algum contato com a música, achando que aquilo me fazia bem. E é isso. E era só isso, assim, né? É, ah, igual quem faz um esporte, aquilo faz bem pra pessoa, né? De forma madura. Só que aí, quando eu vi, a gente foi buscando o show, foi acontecendo. As pessoas foram aceitando o trabalho. Aí eu fui estudando também, né? Aí eu fui estudar mesmo, voz. Quando eu fui gravar também, a mesma coisa. Fui fazer a aula. Aí eu fui realmente estudando mais voz em vários aspectos, assim. Sim. Muita gente pensa que ser artista é simplesmente assim, nossa, você tá inspiração ali. Ah, nasceu com a voz maravilhosa e vai gravar, vai cantar. Mas cada vez que eu tenho, cada vez mais eu tenho contato com esse mundo, né? Eu tenho um amigo que é baterista mais pro hobby, mas já tocou em bandas aqui em Goiânia também. Eu percebo o quanto músicos são extremamente estudiosos. Músicos vão na história das coisas. Estive com a banda Venosa aqui recentemente e, assim, uma aula. Uma aula de vida. Então, eu acho que fica muito aquela coisa, como você colocou, assim. O show, ele é só a diversão ali. É só o entretenimento. Tem todo um preparo ali por trás, né? De estudo. E é um trabalho árduo que o músico tem que fazer, que todo artista tem que fazer, pra entregar o entretenimento, entregar a arte pro público, né? E eu vejo que, muitas vezes, isso não é tão valorizado. E até é uma questão que eu quis trazer pessoas que me tocam, que fazem parte, assim, da minha vida, porque eu não sei cantar. Eu não toco nenhum instrumento. Aliás, cantar eu sei, né? Mas, assim, que ninguém escute. Meus vizinhos devem amar. Mas a música me toca muito, sabe? Aquela pessoa que escuta música, me arrepia, me emociona. Então, eu acho que, assim, nós temos que valorizar isso, porque... E o Barata até trouxe uma coisa muito interessante, que ele fala assim, a arte é aquilo que você faz, que eu admiro, mas que eu não faço, né? E, às vezes, até faço, mas o que eu admiro que você faz. E isso é arte. Então, tem arte em tudo. Mas eu acho que aqui, especificamente em Goiás, não sei se isso é uma realidade de outros estados, porque acaba que a gente não frequenta, né? Eu acho que a gente ainda não valoriza muito os nossos artistas locais, sabe? Eu vejo que, poxa, tem, às vezes, um artista que vem, sei lá de onde, às vezes, não tem metade do talento do artista local. E nós não valorizamos o que a gente tem aqui. E não só em relação ao artista. Eu vejo isso em várias profissões. Você sente isso também? Ou é só uma percepção isolada minha? Você acha que... Não, eu acho que faz total sentido, assim. Eu acho que até arte como um todo, né? É muito difícil, eu acho, para a grande maioria das pessoas perceberem a arte como um trabalho. Sim. E a arte, a música é a arte, a dança é a arte, o artista plástico, por exemplo, né? Então, todas essas profissões são profissões que têm que ser muito apaixonados para fazer, porque é uma dedicação muito grande, acho que de todos, e pouca valorização ainda, porque talvez seja, não sei, mas talvez seja... Porque o contato que as pessoas têm com os artistas, de forma geral, tanto na dança, quanto na música, ou na obra, né? É naquele momento de lazer, de entretenimento. Então, eles estão se divertindo, né? Trazendo para a minha realidade no show. É um momento de diversão das pessoas, de lazer, de leveza, de descontração. É para ser isso, né? E para a gente é um momento de trabalho. Não que não seja também um momento de diversão total, assim. Mas ali é o resultado do trabalho que a gente está fazendo, assim, por muito tempo antes, né? Sim. Então, realmente acontece isso, assim, de às vezes achar que a arte é uma coisa, entre aspas, fácil de ser feita. Porque aí, por exemplo, eu estou num show, se a pessoa me pede uma música, tem gente que fica muito chateada se eu não fizer uma. Assim, se eu não atender, tem vários pedidos que eu atendo, mas um ou outro eu não atendo, porque eu não estudei, eu não ensaiei, não sei aquela música. Às vezes muita gente faz e eu não faço. Então, assim, é preciso um trabalho para ter entrega e fazer a coisa direitinha, e essa é a minha missão, assim, né? Fazer com que as pessoas se divirtam e falem, nossa, que show! Massa! Vamos falar palavrão, né? Que energia! Que vibe! Mas precisa ter um trabalho antes, assim. Precisa ter ensaios, precisa ter estudo. E tempo, né? Porque para isso, assim, né? Os músicos, principalmente, assim, os músicos que tocam comigo. Eu tenho três músicos, né? Que tocam praticamente fixo comigo. Estudam o tempo inteiro, trabalham também com outra coisa. O meu violonista guitarrista, por exemplo, ele trabalha total com música, mas ele dá aula em instituições, dá aula particular, tem outro projeto de jazz, outros projetos musicais, ele está estudando, assim, é 24 horas estudando, trabalhando. Não tem como. Então, naquele show, né? Na hora do show, é a hora da entrega daquilo que ele preparou, né? Sim. Então, acho que acontece muito isso, assim, com a arte em geral, né? Não só na música, assim. Entender que aquilo ali é um trabalho como qualquer outro. E que nós precisamos valorizar aquilo que o outro entrega, né? Sabe aquele ditadinho que fala assim, Ah, eu olhar o processo, 50 reais, né? Saber olhar o processo, tem muito isso no mundo dos direitos, esse meme. Saber olhar o processo, 5 mil reais. Porque, de fato, você tem uma preparação. E aí, eu vejo muito que... Ah, sei lá, tem... E eu vou falar do rock porque eu gosto muito de rock. Eu permeio por todo, quase todos os gêneros. Mas rock é, de fato, o meu favorito. Mas eu vejo que o artista de rock, ele é menos valorizado. Tanto é que nós não temos, né? Assim, tantas bandas, não hoje, né? De rock ovacionadas nacionalmente, com seus grandiosos, ingressos caríssimos. E eu falo, às vezes, em relação aos locais em que eu frequento, eu falo assim, gente, mas eu acho que deveria aumentar o valor da bilheteria. Eu acho que deveria... Eu trabalho com negócios, né? Então, eu olho pra quem e falo assim, poxa, por que que nós queremos tanto valorizar o nosso trabalho? Por que que nós não valorizamos o trabalho do outro? Por que que eu não valorizo a pessoa que estuda 24 horas por dia, que respira música, que chega e que ensaia, e que chega e que me faz esquecer de todos os meus problemas, me faz dançar, nem sei como, me faz explodir aqui de alegria, de dançar, sabe? Porque a gente tem uma tendência a não valorizar também a diversão. E aí, por eu... Principalmente aí nesse mundo louco que a gente tá vivendo, né? Ah, se você sai pra se divertir, então você é boêmio. Porque embora a gente tenha evoluído muito, em algumas coisas a gente não evoluiu. E tem alguns locais que eu frequento, eu falo assim, gente, mas por que essa bilheteria ainda está esse valor, né? Desde, sei lá, tem 10 anos que eu frequento esse lugar, 10 anos a bilheteria é mais valor. Eu estava fazendo essa reflexão com uma amiga na sexta-feira, inclusive. Então eu vejo que a gente ainda está, principalmente, eu vou falar aqui de Goiânia, porque é onde eu conheço, né? Eu acho que nós que gostamos dos artistas locais, e aí fica a mensagem pra todos vocês que estão aí me assistindo, temos que valorizar esses artistas. Temos que valorizar porque, se nós gostamos de curtir, nós temos que também valorizar. E eu não percebo muito essa valorização, acho que Goiânia tem pouquíssimo, por mais que Goiânia tenha muito roqueiro, tem pouquíssimo show de rock em Goiânia. E quando fala de bandas com mulheres, aí a gente diminui um pouco mais esse número, né? Você acha que eu estou equivocada? Eu sou causadora da discórdia aqui, ó. Mas essa é uma pauta importante, essa parte da mulher aí, a gente pode discorrer, inclusive, mais sobre isso. Mas uma coisa que eu acho que é importante, até fazendo, não sei se eu falava mais uma meia culpa, assim, né? Dos artistas, mas eu acho que está rolando agora, que está acontecendo, a galera que está dentro desse universo, assim, de rock, pop e tal, eu acho que agora tem uma galera que está se unindo mais. Muito bom. Que é uma coisa que os outros estilos podem ensinar para a gente, assim, essa união, assim, a gente estava falando antes, né, de gravação de rótulo, essas coisas, assim, eu não sou, eu não sou muito essa pessoa que está no rock, que está no pop, mas fala, ah, é, isso do sertanejo, não sei o quê, assim, cara, eu vou no churrasco, estou tocando sertanejo, vou dançar conforme a música, não tem problema nenhum. Acho que todos os artistas, assim, tem algum mérito, tá? Alguma coisa eu vou tirar de algum deles. Tem gente que eu não vou gostar de jeito nenhum como artista, ah, mas eu vou ver uma entrevista, vou tirar alguma coisa, algum mérito ele tem para ter chegado onde ele chegou, né? Com certeza. E aí eu acho que, né, sendo bem aberto, acho que o mercado sertanejo, acho que o rock não pode fechar os olhos e falar assim, nossa, não, o sertanejo tem que ser eliminado a terra, não, tem um montão de coisa que está aí, eles ensinam para a gente, assim. É mercado, né? Eles estão trabalhando a arte que eles fazem exatamente como um mercado. E às vezes a gente, né, quer ficar na arte, na arte, na arte, na arte, e às vezes a gente mesmo esquece que aquilo é um mercado. E que é uma empresa, né? Que é uma empresa, né? Eu, como uma pessoa que tem banda, é uma empresa total, estou cuidando, eu tenho músicos para cuidar, organizar tudo, toda a logística de um show, entender, ah, a gente pode abrir uma exceção para um contratante, para fazer uma coisa diferente, ou não, não, nesse caso, não. Então, assim, tem coisa que eu deixo bem claro, assim, eu tenho uma identidade musical, então, tipo assim, ah, se a pessoa me contratar, não, tem como você fazer a metade do show sertanejo? Não, não tem como. Porque eu não sei cantar, não porque eu tenho, não tenho, porque eu tenho alguma coisa contra, mas porque não está na minha essência. Não é só nicho. Não é na minha verdade, então, assim, a pessoa que contrata, a empresa que contrata, já sabe mais ou menos a minha identidade, que a gente foi construindo ao longo do tempo. Mas, eu acho que, é, existir um preconceito, contra nada, para mim, é, não vale, assim, né? Não vale, tem música boa e música ruim, né? É o que eu brinco, tem música boa e música ruim, dependendo do estilo. Aí, o que é bom para mim, pode não ser bom para você. e vice-versa, né? Pode tocar de uma forma e não me tocar, assim, né? E é muito interessante, essa questão, igual você falou da emoção, independe, né? De estilo, assim, né? Tem música que vai tocar a gente de um jeito que a gente vai chorar, que vai subir o astral, vai, né, vai fazer, vai mudar o estado de espírito, assim, independente do estilo, é um conjunto mesmo, assim, uma harmonia que mexe com a gente, né? É, eu, como eu te falei, não tenho nenhuma habilidade com música, mas sou excelente em ouvir. E eu falo com meus vizinhos que lutem, porque eu escuto e eu gosto de ouvir alto, sabe, gente? Eu gosto, tem dias que eu saio de casa, seja, 8 da manhã, esqueço a música, no último volume, fico o dia inteiro tocando, eu sou essa pessoa. É bom. E, gosto muito de música, é, mas, assim, eu já deixei de namorar uma pessoa, já deixei de namorar, falei assim, olha, tchau, querido, porque nós fomos a um aniversário de uma amiga e era em um local que tocava sertanejo e ele ficou de cara feia a noite inteira e eu achei aquilo, assim, extremamente deselegante. Meu estilo favorito é rock? É rock, mas eu posso ouvir qualquer coisa que o mais importante pra mim são as pessoas que estão ali comigo. Claro que a música me toca, as músicas, eu tenho músicas, tem aquela música Olhos Vermelhos, aquela música, assim, toca lá no fundinho da minha alma. Então, quando toca aquela música, não fala comigo. É, tem algumas músicas que mexem com a gente. Mexe comigo. Mas o fato de eu estar em um local em que esteja tocando sertanejo, eu vou curtir da mesma forma com as companhias. E eu acho muito interessante isso que você falou e, porque tem muita gente que vai a shows, né, pra ficar lá. Ah, mas essa música não toca assim, não canta assim, né? Não curte a vibe da música, do show. E o que eu gosto muito do rock, assim, pela autenticidade. De fato, é muito autêntico. Mas como você bem colocou, o sertanejo não dá uma lição de empreendedorismo, né? Porque eles, de fato, fazem com que o negócio seja rentável. Eles amam a música e dedicam ali a vida pra que aquilo ali se torne rentável financeiramente. E muitas vezes no rock, começa ali, eu vi um podcast do Barata ainda, né, porque eu assisti vários deles antes de gravar, onde ele fala que o rock é do chão, né, do chão da terra. Então, tem também essa diferença de, parece que, vou até usar uma expressão que um ex-namorado meu utiliza, que o sertanejo é do coxinha, né, e o rock é do raiz, né? Mas, assim, acho que a gente tem um longo caminho, espero que esteja aqui conscientizando todos vocês que não, que são do sertanejo, não conhecem o rock, aí nem o show de rock, e vocês que são do rock, aí nem o show de sertanejo. Mas não peçam, não fiquem pedindo pro sertanejo tocar rock e vice-versa, com gentileza. E até falando disso, de o que que pede, deixa de pedir, me conta uma coisa, tem alguma música que te pedem pra tocar que você fala assim, meu Deus do céu, de novo? não, socorro Deus, lá vem. Será que pode falar? Pode, pode falar. Aqui pode tudo, gente. Ah, gente, eu acho que é porque, assim, coloquei numa saia justa, hein, seja, não é nem porque, não é nem porque eu não gosto, né, deixa eu consertar antes de falar, assim, né, mas, a Legião Urbana dá muito preguiça, sim. Dá, eu amo, eu seria uma que te daria preguiça. Mas, em compensação, é uma banda que tem uma história forte, né, que a gente ouviu demais, que a gente sabe todas as músicas de cabeça e tal, que também é a salvação de qualquer show que esteja desanimado. Se tivesse, é um desafio, é outro desafio pra gente, como, eu como frontwoman, assim, é um desafio também, eu trazer as pessoas pra mim o tempo inteiro, né, eu ficar duas horas mantendo a atenção das pessoas no show, assim, né, então, assim, se eu vejo que um público não tá muito interagindo comigo, ah, eu vou lançar uma Legião, né, Eduardo e Mônica, é, um tempo perdido, que na hora que já faz um riquezinho, todo mundo, ah, já canta junto, é, um, meu erro do Paralamas, que é uma banda que eu amo, mas não gosto dessa música, mas é a música que leva até aquelas músicas, que é porque a gente já fez demais, já cantou demais, já deu, né, e são músicas muito, a Legião até tem um pouco de explosão, tô falando assim, bem, uma coisa bem pessoal minha, assim, né, eu gosto muito de fazer músicas que tenham uma explosão, que elas começam de uma forma e elas explodem, né, elas tenham algum refrão que musicalmente mexe mais, assim, e essa música, tipo, um meu erro, ou uma música, algumas músicas do Legião, elas são muito, a gente fala que são retas, elas são retas, elas não, elas vão no caminho retilíneo, não desce, não sobe, mas Legião tem algumas que explodem mais, tipo essa, tempo perdido, eu prefiro ela, do que o meu erro, por exemplo, no Paralamas, mas a gente tem que fazer, tá no show, a galera pede, tem que fazer, e tem algumas outras internacionais, que o pessoal pede, que às vezes eu não faço, porque eu não ensaiei, na verdade, eu não parei pra tirar uma música que a galera faz, e que é pedido, e que eu sei que eu tenho que fazer, sabe, tem umas aí que já estão na manga, pelo possível, pra eu tirar, pra você concluir no show, pra poder fazer, é assim, clássica, Black, o Pio Jam é uma clássica, todos os cantores fazem, menos eu, mas eu vou aprender ainda, a fazer assim, pra poder atender os pedidos do show. Eu vou fazer o que precisa ser feito, já que vocês ficam pedindo essa bendita música, segredos revelados, por aqui galera. Tá, agora que a gente começou pela parte não tão confortável, de falar do que você não gosta, que todo mundo já está sabendo, então gente, por favor, tá, elas já sabem, não precisam de ficarem pedindo, relaxa, vai ser. E o que você mais gosta? Quais músicas que você fala assim, nossa, amo, que te dá uma injeção de alegria, de ânimo, e te faz ficar em flow, assim, no show? Eu gosto, assim, eu faço um show, eu geralmente, eu monto um repertório, que eu começo de algum, algum pop, mesmo as minhas, as minhas músicas pop, mais atuais, digamos assim, tem, muita pancada, de rock and roll, assim, virou o nosso estilo, a gente já tem uma integração, eu e os meninos, assim, então quando a gente está produzindo, que a gente está dentro do estúdio, ensaiando e tal, vem a coisa de forma natural, assim, a gente está fazendo, sei lá, uma, Katy Perry, e aí a gente, já vem o peso do rock, que a gente não sabe como, que a música fica diferente, assim, aí a gente cria umas coisas, junta com outro rock and roll e tal, é, então já tem essa, essa identidade, eu faço o show mais ou menos dessa forma, como se fosse do pop ao rock, eu venho com algum, eu venho com algum pop que acorda as pessoas que estão assim, eu já começo com uma música que acorda as pessoas, que estão ali esperando e tal, então eu começo o show já numa, numa vibe bem pra cima, assim, depois eu venho dentro de alguns rocks clássicos nacionais, assim, que até descansam um pouco a minha voz, né, porque eu já começo muito na explosão, então eu tenho que dar uma descansada no meio, então eu venho com coisas mais clássicas, tipo, Paralamas mesmo, Lulu Santos, Marina Lima, Cassia, Titãs, né, Lulu Santos, e aí lá pro final, que eu acho que é o que a galera espera mais, e que eu gosto também, eu venho com aquelas, aqueles rocks mais clássicos e mais explosivos, então aí eu venho com A.C.T.C., com Kiss, Nirvana, Jane Joplin, que a galera adora, que pede demais, então eu gosto muito de fazer esses sons, assim, mais explosivos, mais rock'n'roll, que eu uso um pouco de técnica vocal, que eu consigo colocar drive, né, pra fora, assim, que é uma técnica vocal que a gente fala, que a pessoa acha que a gente tá gritando, mas não tá, é, eu gosto desse tipo de coisa, porque eu sempre ouvi muito, isso, assim, eu sempre sou uma fã absurda, alucinada de A.C.T., então eu tô acostumada a ouvir a voz do Stephen Tyler, e querer ser aquele cara, que eu nunca vou ser, mas eu queria ser ele, assim, e aí eu gosto muito, então é a parte que eu, que eu gosto muito, último show, por exemplo, a galera já sabe que eu termino com Jane Joplin, mas eu tava, tô rouca agora, né, eu já tava rouca, e a gente terminou com Bon Jovi, que eu gosto, então foi a saideira do show, falei pros meninos, eu não consigo fazer Jane's hoje, tava no repertório, não vou conseguir, e aí na hora que eu terminei com Bon Jovi, o povo pediu mais um, mais um, mais um, cadê a Jane's, cadê a Jane's, aí eu tive que fazer, arrisquei, deu certo, mas fiz, então eu gosto muito de fazer essa parte, e uma coisa que eu faço, que eu levo, geralmente, uma média de três músicas, que o pessoal acaba se surpreendendo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque exige uma produção diferenciada, assim, dentro do estúdio, são versões de música, músicas que as pessoas não esperam, então, eu faço Martim da Vila, em uma versão rock'n'roll, faço, já fiz muito como nossos pais, eles regindo na versão completamente rock'n'roll, que eu vou catando, vou vendo coisa no YouTube, vou trazendo pra nossa personalidade, assim, faço um Caetano Veloso, bem rock'n'roll, também no show, faço uma música que a gente voltou agora, também teve pedido, eu fiz muitos anos, aí sempre tinha uma galera que ia e pedia, cadê o portão, o Erasmo, aí, não fazia mais, eu não fazia mais, já tinha mudado até a formação da banda, agora a gente voltou, e a galera se amarra, assim, eu tava num evento agora, de motociclista, que eu pensei, gente, será que vai rolar, vou fazer essa versão de Erasmo, Roberto, fiz, o povo filmou e tal, então, assim, são os momentos meio que, altos do show, porque tem essas, essas versões em que o povo pensa, gente, que música é essa, né, eu conheço, mas, eu conheço, mas eu não tô me lembrando, mas que que é isso, eu tô falando, nossa, tem quem gosta do samba, já identifica logo, né, a hora que eu solto o Martim da Vila e tal, é bem legal, tem gente que vai no show só pra pedir essa música, só essa música, eu já conheço, já sei o nome da pessoa, já sei onde que senta, é, já sabe onde que tá sentado, se não está ali, você sabe que algum pé tá sentado, se ele vira esse podcast, o dia que ele chega, eu já sei, vou ter que fazer desse time, assista, depois nós vamos, você sabe o nome dele, pra gente chamar aqui, pra que ele assista o podcast, vou marcar lá no, no YouTube, o nome dele é Murilo, vai ser Murilo e Aísa, vão sempre os dois, eu já sei o nome de dois, Murilo e Aísa, se vocês não assistirem a este episódio, vocês estão perdendo, porque vocês foram mencionados aqui, então, e é engraçado que, por mais que, eu acho muito legal, essas pessoas, que valorizam, sabe, o que você entrega, porque gente, qualquer trabalho, que você faça com dedicação, e a arte, é um trabalho, porque tem gente que fala assim, mas tá, você é artista, mas e o que, com o que você trabalha, por favor, não seja essa pessoa, tá, não seja, eu vou, eu estou sendo a voz dos artistas, hoje, é igual a professora, né, você trabalha ou só dá aula? É, você trabalha ou só dá aula, né, gente, é muito engraçado, né, eu trabalho com gestão por processos, né, então, todo mundo acha que, assim, é só colocar umas caixinhas no desenho, que tá tudo certo, qualquer um faz, só fazer o fluxograma, só fazer o fluxograma, é só, nem, nem com o fluxograma eu trabalho mais, tá, gente, só pra vocês ficarem sabendo, mas é muito engraçado, né, eu, 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 admiro essas pessoas que estão ali pra prestigiar, eu admiro, e falmas pra vocês, Murilo e? maravilhosa, eu poderia citar uma galera, uma galera aí, que acompanha, isso faz total diferença, né, porque você vê a pessoa que tá, tá ali acompanhando seu trabalho, é presencialmente nos shows, aí o que você faz também nas redes sociais, a pessoa dá uma força, divulga, compartilha, então essas pessoas têm, tem lugares em especial, né, no coração da gente, porque a gente já conhece, vai fazendo amizade, assim, vai fazendo amizade. e você tá ali, sempre vendo aquelas carinhas, né, e eu acho que isso também é gostoso, porque é uma troca de energia, eu não sei se você acredita nisso, não sou religiosa, mas eu acredito que, assim, quando você tá ali, em cima do palco, e a música, gente, a música é uma frequência energética, que eu falo por mim, tem música que toca, assim, eu me arrepio, emociono, então é uma troca muito grande, É, nossa, eu acredito, assim, completamente nisso, assim, porque, frequência, onda sonora, frequência mesmo, e eu sou, assim, eu não tenho, eu falo que eu sou espiritualista, frequento, né, local e tal, mas não, falo que eu não tenho religião, mas energia, tudo é energia, tudo é energia, então, e assim, na música isso fica muito claro, assim, né, eu tô de casaco aqui, eu arrepio de falar, assim, porque, é, tem gente que fala, até postei esses dias uma foto lá, tem quem fala que eu entro em transe, quando eu tô no show, porque eu sou realmente uma pessoa mais reservada, mais tímida, assim, mas no show, mas assim, quando eu vou tendo intimidade, assim, na vida pessoal, assim, quando eu vou tendo intimidade, eu sou um palhaço, sou muito moleque e tal, e no show, eu acho que, eu não criei uma personagem, uma coisa que vem naturalmente, e é realmente uma coisa que, quem me conhece, assim, não é íntimo meu, mas me conhece, assim, ah, de sentar numa mesa de bar, alguma coisa, e vai a primeira vez em show, eu falo, quem que é essa pessoa, assim, porque é realmente uma coisa que vem com essa troca de energia, né, a música toma completamente, assim, toma conta de mim, de uma forma, e às vezes eu faço um show inteiro arrepiado, assim, e as pessoas devem pensar, quem vê que eu observo mais, fala assim, não tá com frio, né, assim, eu tô suando, o cabelo suado, eu tenho que lavar o cabelo de novo, porque realmente eu gasto muita energia, eu acho que eu emagreço, eu gasto muito, troco muito, assim, né, naquele momento eu tô dando o meu melhor, e às vezes eu faço o show inteiro, arrepiada, assim, muito dependendo da troca que eu tô tendo agora, o último show que eu fiz agora, foi um exemplo clássico disso, assim, das pessoas se juntarem em volta, né, e eu, aquela coisa do rock, aquela coisa de garagem, então, assim, a gente tá no meio, e as pessoas viram, eu entro no meio do povo mesmo, assim, então, é, tudo é energia, né, a música então. Nossa, eu, você tá falando, eu tô arrepiada, eu sou maravilhada com esse mundo, e já pensei em fazer aulas de piano, eu tenho afinidade, eu gosto muito do som do piano, já pensei, porque realmente a música me toca, por alguma razão, e eu não tive, eu não tive essa influência, na minha infância, eu ouvia rock, quando era adolescente, meu pai falava assim, gente, essa menina, essa menina vai ser maconheira, meu pai falava que eu ia ser maconheira, para de ouvir essas músicas de maconheira, e eu continuava ouvindo, e eu nunca gostei de ouvir baixinho, o meu fone, o celular avisa, o volume do seu fone, está acima do recomendado, gosto de ouvir música, o volume máximo, e meu pai olhava para mim, e falava assim, essa menina não vai dar muito certo, olha as músicas que ela escuta, sempre fui ambiciosa, essa menina vai dar muito errado, o tipo de música que ela escuta, é ambiciosa, certeza que vai dar para alguém errado, não vai dar certo, mas graças a Deus, eu sou a ovelha negra da família, mas eu sou a ovelha negra, para um lado equilibrado, responsável, muito bom, eu ouvia Planet Ramp com 12 anos, imagina, eu ouvia Planet Ramp com 12 anos, e era mais ou menos esse caminho, a mãe achando, gente, tadinha, e meu irmão era que me, me aplicava nessas músicas, só que eu, eu, meu irmão, menino, eu que estava, eu tinha que ouvir outras coisas, música de menininha, e eu estava lá ouvindo rock, e eu, eu sempre gostei de ouvir música, para atividades que eu preciso concentrar, todas as pessoas vão dizer, oi, você precisa concentrar e ouvir música, sim, eu sou a pessoa que vou trabalhar, se eu não estiver em reunião, trabalho em casa, se eu não estiver em reunião, com certeza estou ouvindo uma música, que me faça concentrar, para entregar, então, sou apaixonada, nem sei porque eu entrei nesse assunto aqui, viu gente, mas, eu sou apaixonada por música. Mas é interessante, isso, tem muita gente que ouve música, assim, para estudar, para trabalhar, eu só não consigo, quando eu estou trabalhando com outras coisas, porque se eu coloco, se eu coloco um fone de ouvido, para ouvir música, aí eu, eu saio, vou para a música, aí eu volto, nossa, eu ouvi um negócio, olha que interessante, começa a ter ideias, aí eu já, na hora que eu estou vendo, eu já estou conversando com os músicos, falando outras coisas, já desfoquei completamente o que eu estou fazendo. Tive uma ideia aqui, né, e eu, sábado, eu quase não saio de casa, né, sábado, eu fui ler antes de dormir, e aconteceu exatamente isso, primeiro capítulo do livro, eu tive uma ideia, 11h30 da noite, aí fui eu, com o computador, para anotar tudo da ideia que eu tive, porque senão, eu não lembraria depois, então a leitura já era. Tem que anotar. É, você com a música, né, começa a ouvir, já, já vai embora. E aí, é, nossa, eu ficaria dois dias aqui, falando da sua trajetória, dos seus shows, das suas histórias, mas eu tenho uma pergunta, inusitada, me veio aqui agora, você tem alguma, alguma situação, assim, inusitada, engraçada, divertida, em o que aconteceu, em o show, para você compartilhar com a gente, me veio agora essa pergunta, não sei, não sei porquê, mas me veio isso. Eu sou meio lerda, assim, né, algumas vezes meio desligada, tal, e aí já aconteceu, acho que umas duas, três vezes, eu falava o lugar errado, que eu estava em show, eu cheguei e falei, boa noite, tal lugar, e era o lugar errado, e os meninos olharam assim, eu falei, não, era só para ver se vocês estavam ligados, e tal, não sei o que, mas assim, muito feio isso, né, nossa, agora, eu penso, eu faço uma música primeiro, duas, depois, eu falo o lugar que eu estou, porque aí eu já estou completamente ali, assim, mas assim, chato, né, inusitado e chato, e outras coisas, assim, já com músicos, assim, né, de, quando eu tinha um tecladinho, a gente estava jogando, eu estava tocando lá no, o Mercado da 74, que é um lugar divertido, democrático, muito legal, e a gente empolgou lá, tocando, a gente, nós éramos cinco, né, no palco, o palco não era muito grande, tal, e ele pisou em falso, assim, e ele era o último, né, o que fica atrás, assim, na banda, e aí, do jeito que ele caiu, ele deu uma caída do palco, assim, para trás, ele não caiu, né, assim, ele caiu e ficou em pé, só que ele apoiou no teclado, assim, no meio da música, saiu uma nota do teclado, tom, o negócio tudo errado, assim, eu olhei para trás, o que é isso? Aí ele, mas deu um tom, para mim, e a galera, no meio da música, nada a ver, uma notona do teclado lá, eu, é isso que eu lembro, assim, de cabeça agora, né, já teve alguma, já teve alguma situação com fã, assim, alguma situação chata, desconcertante, ou, já teve alguma? Ah, acontece, assim, né, pode acontecer, já aconteceu de, da gente chegar, tem bar mesmo, né, que a gente precisa, tem, tem toda aquela coisa de montar, antes, o show, né, nem sempre está tudo montadinho, tem lugar que a gente faz, a técnica, né, e tal, e a gente estava montando, o som, no palco, estava até, acho que estava só eu e o violonista, não me engano, e chega uma pessoa do público, que já conhece o trabalho, tipo assim, ele é a hora que a gente está montando ainda, né, e está com horário também para começar o show, então a gente precisa montar, testar e tal, e ele chegou e ficou conversando, né, enquanto a gente estava montando, e pedindo já música, tipo assim, você faz tal música? Você faz tal música? Você faz tal música? E falando sem parar ali, a gente montando, e eu falei, eu deixei para o meu violonista, porque ele parece que era um cara que tocava, né, pelo que ele falou, e aí ele começou a conversar com o meu violonista, e eu falei, vou deixar, eu vou fazer aqui a egípcia agora, né, e vou começar a montar minhas coisas aqui, e aí o meu violonista, com todo jeito dele, toda educação e tal, e aí o cara perguntava, você faz tal música? Não, não, mas essa é facinho de tocar, não é se eu toco ela, não sei o que, não sei o que, então fica assim, aquela situação meio desgastante, desgastante, né, antes de começar o show, a gente, no momento que a gente está montando, que, né, depois a gente conversa, tal, deixa a gente preparar, e deixar tudo direitinho, para ter uma boa apresentação, né, e ainda com essa coisa de pedir música, e aí quando não fazia, não, mas eu, não, mas ela é fácil, né, e não sei o que, então, querido, um parênteses, é fácil, mas não está no repertório, então, por favor. Mas no geral, assim, o público que me acompanha é muito respeitoso, muito alta astral, assim, tem poucas, poucos casos, assim, chatos, um outro que cai de paraquedas, ali, um outro, e como a maioria, é de gente fina, elegante, sincera, conta, então, uma história muito legal, se você lembrar, porque devem ser muitas, que você viveu com um fã, ou em um show, conta para a gente. Ah, eu acho que legal, de geral, assim, é esse fã que sempre acompanha a gente, assim, que dá essa força, que acredita no nosso trabalho, que muitas vezes, a gente não acredita, e aí vem, vem um fã, uma fã, e fala, cara, isso é demais, e tal, acompanha, gostei da música, assim, você vê que é um fã, fã do seu trabalho, assim, né, que às vezes não é uma forçação de barra, não é uma segunda intenção, não é nada, é uma pessoa que gosta do seu trabalho, que dá força, que te apoia, né, em todos os seus projetos, e tal, né, então acho que isso, isso é muito legal, assim, é, outras coisas que já aconteceram, assim, um show, é de eu estar num show, e um cara passar, é, eu vi que ele passou a pé, era um bar que tinha uma parte aberta, nem existe o bar mais, uma parte fechada, eu toquei lá muito tempo, e aí ele passou, eu vi que ele passou a pé, vi que ele voltou, ele voltou, ele ficou de fora, escutando, aí ele sentou sozinho, pediu uma cervejinha, ficou, ficou escutando, show, assistindo, eu vi que ele estava atento, assim, ao show, né, e aí depois ele me abordou, e tal, falou, nossa, incrível, eu estava passando, estou hospedado, estava fazendo um negócio, um jingle, uma campanha política, então ele é meio da área, assim, né, incrível, seu trabalho, não sei o que, e tal, foi super camarada, o cara super simples, comigo, aí eu fico sabendo que ele era o baixista e o diretor musical da Zélia Duncan, assim, o cara parou e pirou, assim, o show, achou demais, me elogiou, depois, seguiu nas, nas redes sociais, assim, então alguns contatos legais que surgem, assim, de gente que às vezes você tem como referência, admira e tal, e rola isso, eu estava num show, uma vez, um particular, assim, eu estava até com outro guitarrista na época, e ele muito fã do Érico Rocha, que é o cara do marketing digital, assim, e o Érico estava nesse show, estava assistindo esse show, e aí ele chegou, e eu não conhecia, né, eu do Marte não conhecia o cara, assim, e aí o meu guitarrista na época falou, você viu quem está aí, não sei o que, quem é o Érico Rocha, eu falei, eu não conhecia ele, nossa, você não conhece o cara, não sei o que, tal, eu falei, não, você é fã dele, nossa, conversa com ele, tipo, vai lá, vai lá, pede uma foto, ele, ah não, fiquei com vergonha, não sei o que, papapá, aí a gente fez o show, foi antes do show começar, a gente fez o show, aí o cara veio com a esposa dele pra frente, assim, eu vi que ele veio pra frente, tal, foi assistindo o show inteiro, vibrando, a gente, é, terminou o show, aí ele veio até nós e pediu pra tirar uma foto com a gente, nossa, gostei demais, ele falou, nossa, tinha muito tempo que eu não vi uma entrega igual a sua, assim, não sei o que, fiz, eu estou me arrepiando, pausa, ele falou muito da entrega, eu achei muito legal, essa coisa que a galera fala da entrega, assim, da presença, de palco, essa coisa da energia, assim, mesmo, né, aí ele falou muito da presença, essa entrega, não sei o que, e tal, e aí ele postou, me marcou, e aí eu fiz, os dois, não, eu fiz no ano seguinte, ou no mesmo ano, não lembro, um show na casa dele, que ele me contratou pra fazer lá em Brasília, um evento, e aí logo depois veio a pandemia, aí foram praticamente dois anos de pandemia, quando começou a melhorar, eu fiz de novo, me contratar de novo, pra fazer um evento pra ele, em um clube lá de Brasília, e tal, um cara, tipo, super referência, assim, que não esqueceu e valorizou, assim, no trabalho, não, quer trazer ela, quer trazer a banda dela, e tal, a gente foi lá pra Brasília, foram dois shows bem legais, que a gente fez lá, então, tem alguns encontros, né, surpreendentes, assim, que a gente tem, né, tem gente, referência aqui mesmo, você falou dos artistas locais, né, a Anila Branco, por exemplo, ela, teve um evento que ela fez, né, no teatro, tal, que ela comemorava os 20 anos de pop rock goiano, quis falar da cena local mesmo, né, e aí ela convidou algumas pessoas, aquela galera da época mesmo dela, né, algumas pessoas mais atuais, e a única mulher que ela convidou foi eu, então, assim, eu recebi uma mensagem dela, uma ligação, ó, queria te convidar, fazer parte do evento, não sei o quê, gosto muito do seu trabalho, queria que você fizesse só as autorais, e uma música com a gente lá, eu falei, pô, é só, fazer uma música, fazer lá só música autoral, isso é muito legal, e o teatro cheio, e o povo cantando junto, então, assim, uma pessoa que eu ouvi lá, quando eu tinha 19 anos, 20 anos, tipo, agora me chama pra fazer um show com ela, assim, acaba que é uma referência local como mulher, né, pra gente, né, que são poucas ainda. É, acaba que, embora não entre muito nessa, nessa pauta, mas, é, há todo um contexto histórico, né, de, nós fomos, eu, eu não, eu não sou feminista, mas eu acho que não é porque eu não sou feminista que eu não posso, né, eu tenho as minhas razões, é, apoiar outras mulheres, e eu acho que nosso papel enquanto mulher é fortalecer outra mulher, assim como os homens, precisam fortalecerem entre si de uma forma saudável, porque nós temos, nós nos entendemos melhor, né, então, eu, eu acho fantástico isso, eu acho que mulheres têm que levantar outras mulheres, e não derrubar, e não puxar o tapete, e não competir, nós não estamos aqui pra competirmos umas com as outras, assim, pra levantarmos umas às outras, pra nos sustentarmos, né, porque nós não estamos bem todos os dias, então, eu vejo dessa forma, sabe, eu, e eu falo que, eu tenho um projeto de uma ONG, e o objetivo dessa ONG é ajudar mulheres, mulheres com uma história parecida com a minha, que tiver acesso a, a, a muitas coisas que outras não têm, então, eu quero prover acesso a essas pessoas que não têm acesso ao que eu tive, e que tem uma história parecida com a minha, eu vejo isso, que nós mulheres temos que ser, essa sustentação mesmo. Exatamente, não, eu, e eu sou fã, dentro da área da música, eu sou fã de várias aqui, assim, em Goiânia, acho que a gente se conhece, muitas de nós nos conhecemos, assim, né, a gente se apoia, prestigia, já fizemos show só com bandas, com mulheres à frente e tal, então, assim, é fortalecer a cena, né, como um todo, e pra mulherada é a mesma coisa, né, é fortalecer mesmo, assim. É, aqui no pode, eu falo que o pode é pra elas, pras mulheres, mas os homens também colaboram, porque nós queremos coexistir, sim, harmonicamente, e podemos ter homens inspiradores também, com certeza, e tem muitos homens inspiradores, com certeza, e por que não usarmos dessa força masculina, pra levarmos outras mulheres? É, exatamente. Então, eu penso isso, então, pode estar aberto pra homens. É, não é, não é ser contra, né, não é isso, é união, e a gente, é a gente, acho que a gente, dessa união de todos, entender as diferenças que existem, existem, né, entre homens e mulheres, que são, que acrescentam, na verdade, essas diferenças, que eu acho que são bem legais, eu lido com quatro homens, na minha banda, então, assim, e, e não derrubar as outras mulheres, né, de estar nessa coisa da competição, o tempo todo, né, que é o que você falou, é um contexto histórico, assim, é, né, uma outra pauta, mas que, a gente, nosso papel é esse, fortalecer, os homens é um exemplo pra gente, nisso aí. Exato, e assim, olha que legal, você tem ali quatro homens na sua banda, que com certeza, são também, é, pilares pra você, né, e vice-versa, e você pra eles, e olha que legal isso, a gente poder coexistir harmonicamente, imagina se a gente conseguisse estender, essa harmonia, pra sociedade, claro que isso é utópico ainda, né, mas o meu objetivo aqui, como pode, embora seja pra mulheres, é ter esse espaço aberto, sabe, mulher colaborando com 30% do público do meu pod, do nosso pod, que não é só meu, é homem, é de homem, olha só, 30% das pessoas que assistem, não estou falando dos inscritos, ou do alcance, estou falando das pessoas que visualizam, que abrem o vídeo, que visualizam, são homens, eu jamais imaginei isso, mais de 30%, eu imaginei assim, 10% homem, mas os homens se interessam, então, tinha um episódio aqui sobre fertilidade, tinha um homem lá assistindo, sim, sim, e aí, eu acho que, é essa coisa mesmo, de a gente se fortalecer, como pessoas, como seres humanos, se, ah, eu sou mulher, e eu tenho uma força, uma determinada força em uma área, e tem um homem precisando da minha ajuda, porque não, sim, e vice-versa, se eu sou homem, e tenho uma mulher, que eu posso ajudar, porque não, então, a gente fazer essa, assim, assim como os homens, vários homens, podem inspirar mulheres, mulheres também podem inspirar homens, com certeza, porque são, fortíssimas, assim, na música, né, puxando para o meu lado, assim, é, é um desafio, mas uma coisa que vem sendo, fortalecida, né, assim, porque, ah, veio alguém antes de mim, tem eu antes de alguém, né, e aí a coisa vai, vai evoluindo, assim, né, chegar, popularmente falando, peitando os caras, nem sempre é fácil, mas a gente vai, vai conquistando o respeito, né, assim, eu acho, eu já tive várias discussões sobre isso, assim, com outras bandas, no sentido de que para a mulher é mais difícil, com certeza, e os caras às vezes não entenderem, e eu nunca vou entender, porque, né, eu, eu vivi isso, e eu sei como que é a luta para chegar e tal, né, hoje eu estou, inclusive estou com um escritório, hoje, né, que faz a minha produção, se eu puder falar aqui, né, que é a Dreams, que é da Jussara, que é uma mulher, assim, que ela, ela faz acontecer, faz e acontece, então, assim, né, tá lá, agenciando, produzindo, um monte de, uma mulherada, rapaziada também, assim, todos os estilos, porque, por exemplo, pode ser que você tenha um homem extremamente competente, em uma área, ou, ou, e, uma mulher também, extremamente competente, o fato de ser mulher ou homem, é, então, assim, são habilidades, exatamente, independe, e, e você falou algo que me fez lembrar, que, assim, uma coisa, nós podemos falar sobre as mulheres, gente, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo que vocês não conseguem, comprovadamente, comprovado, cientificamente, e, ou seja, a Aninha, ela não é só, somente, ela não se resume a uma cantora brilhante, maravilhosa, ela tem outras, outros negócios, e eu queria abrir aqui o espaço, para que você falasse um pouco, porque você, marqueteira, publicitária, nem sei como que eu falo, você é marqueteira, publicitária, mas você trabalha com marketing, como você bem colocou, e também você atua com uma área aí, que muito nos interessa, meninas, cosméticos, quem não gosta, né, então conta para a gente, essas outras, outros negócios que você tem. É, então, eu sou publicitária, trabalhei como funcionária de empresa, por muitos anos, na área de marketing, eu não paro, né, minha cabeça, é porque não dá para ver minha perna aqui, de ver que está balançando, mas é assim mesmo, minha cabeça pensa muitas coisas ao mesmo tempo, eu realmente, na verdade, tem até outras questões que eu tenho parado, para olhar para isso, porque eu preciso respirar, e parar de ver alguns episódios bem complicados, inclusive por causa de ansiedade, mas enfim, falar de coisa boa, né, trabalhei vários anos, 20 anos, para ser mais exata, fiz essa carreira de marketing, sou publicitária, fiz uma especialização em marketing, porque já entrei na área de marketing, lá como estagiária, lá atrás, então, depois que eu entrei na área profissionalmente, que eu fui fazer especialização, aí fui caminhando, né, fui estagiária, fui assistente, fui assessora, analista, coordenadora, gerente, aqueles degraus, assim, né, quando eu fui para ocupar cargo de gestão, aí eu fiz uma especialização em liderança, organizacional, né, e fiz também marketing, conheço em operações comerciais, sempre trabalhando junto ali com vendas, dentro do marketing, de forma bem estratégica, né, e depois nessa parte de gestão, né, porque lidar com pessoas o tempo todo, e marketing dentro das empresas, acaba que não, não está envolvido só naquela área de marketing, né, porque está envolvido na área, na empresa inteira, porque é negócios, puro, né, mercado. só fazer um parênteses no que você fala, está envolvido na empresa inteira, porque para o marketing, o marketing ele mostra, mas existem processos que precisam entregar, né, por isso que o marketing não é só uma área, né, queria só fazer esse adendo aqui, desculpa te interromper. São muitas responsabilidades, assim, né, a gente tem que realmente conhecer as outras áreas para entender como é que é o funcionamento de uma empresa, né, e estar ali em contato com todos, assim, né, e aí fiquei, acho que desses 20, uns 11 anos, em parte de gestão, entre coordenação e gerência, e aí depois da pandemia, aí eu fiquei, trabalhei na área de cosméticos, com gerente de marketing de uma indústria nacional, por quase sete anos, uma loucura, aí na pandemia eu saí da empresa, e aí foi uma fase bem complicada para mim, assim, pessoalmente, profissionalmente e tal, né, quando eu vi que a coisa parou mesmo, que era mais de 15 dias, assim, eu queria descansar um mês, aí virou dois, três, quatro, cinco meses, eu já fui ficando meio, meio enlouquecida, porque eu tinha um ritmo, né, alucinante como que para tudo, né, inclusive a música, né, e aí uma fase pessoal também, o cachorro morreu, terminei uma relação, aquela coisa assim, tudo parra, aquela onda que vem, assim, tudo de uma vez, tudo de uma vez e tal, e aí, em 2021, eu fui chamada por outra empresa de cosméticos, eu já estava com essa ideia de querer fazer uma carreira sola, assim, né, de ter uma consultoria de marketing, fazer o que eu fazia dentro das empresas, mas ter uma forma mais, com mais autonomia, mais flexibilidade, para ajudar outras empresas, mas eu acho que eu estava ainda insegura, assim, né, com isso, mesmo que eu já tivesse uma experiência, eu tinha um pouco de insegurança, eu acho que é isso, né, hoje, assim, autoconfiança, não sei, e aí a empresa me chamou, eu fui sabendo que o meu ciclo ia ser bem curto, assim, lá, eu já estava com essa ideia, assim, mas eu vou, porque eu preciso, eu preciso colocar minha cabeça em alguma coisa, assim, ocupar minha cabeça, né, então ali eu pude contribuir e aprender de outras coisas dentro da área de cosméticos, que é um universo gigantesco, assim, várias coisas diferentes, então eu aprendi coisas que eu não, não conhecia, né, desses outros seis anos, sete anos que eu passei na outra empresa, porque eram mercados diferentes, e contribuí com o que eu vivi lá, fiz um projeto que eu vivi lá na outra empresa, enfim, fiquei lá uns seis meses, saí, e quando eu saí eu falei, agora vai, agora eu vou, eu vou seguir meu caminho, assim, não quero mais ficar dentro de empresa, queria ter mais flexibilidade, mais autonomia, por mais que a gente trabalhe, né, você sabe, até onze, meia-noite, mas às vezes eu consigo organizar minha agenda, e tá aqui cinco horas, por exemplo, três horas, fazer unha, dez horas da manhã, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, assim, né, que eu acho luxo hoje, né, quando eu posso, e aí eu estruturei realmente a consultoria em marketing, né, e fui prestando serviço, né, para algumas empresas, alguns clientes, tanto empresas quanto clientes profissionais autônomos, como médicos, que acabaram me procurando, principalmente nessa onda digital, que não é a minha onda tanto, mas que eu aprendi com as pessoas que foram entrando nas minhas equipes, né, porque eu tive que aprender, na minha época de faculdade, não existia, marketing digital, imagina, não tinha isso, né, então eu fui aprendendo na prática com as pessoas que foram, foram chegando, né, as mais novas, assim, e aí, enfim, hoje presto serviço, né, como consultora de marketing, né, para algumas empresas, nessa parte de gestão de marcas mesmo, e o cosmético me puxou de novo, assim, é um universo que eu gostei muito de trabalhar, já trabalhei em construção civil, já trabalhei na área de telecom, tecnologia, veículo de comunicação, então, assim, tive contato com muita coisa, assim, agência, contato com muita coisa, o cosmético, é, foi uma coisa que, até então, eu não tinha trabalhado com nada, com um produto que eu pegasse, que eu visse ele do início ao fim, da concepção, a ideia é essa, aí eu vejo ele na prateleira, prontinho, então, participava do desenvolvimento, com pesquisa, desenvolvimento, tendência, tal, tal, até o produto tá prontinho, sentir textura, fragrância, que é uma coisa, só taurina, né, é, é, a taurina, sentir desagotado, aqui, né, teste olfativo, adorava isso, ver a questão do cheio, da textura e tal, e chegar ali na prateleira, no ponte de venda, e ver, foi a primeira vez que eu trabalhei com essa coisa do produto pronto, que eu pegasse, né, esse universo, e aí tinha essa indústria, né, que hoje é a Subchicato, né, que é a indústria que sempre apertou comigo, de alguma forma, só que não tinha como eu ir pra lá, né, e aí agora a gente teve uma conversa, né, é uma conversa também entre, o meu sócio é músico também, né, é, e aí ele tem uma, uma, uma relação com o pessoal da indústria, né, lá da Subchicato, a gente conversou, se encontrou algumas vezes, não, se a gente tem que falar tanto no seu nome, como é que você tá, não sei o que, vamos encontrar, e a gente encontrou de novo por acaso, umas duas vezes por acaso, né, por acaso, por acaso, né, então vamos marcar essa reunião, e a gente marcou, a gente começou a trocar ideia sobre cosmética e tal, né, no meio da reunião eu brinquei, eu falei, não, você tá me propondo, achei que ia ser uma consultoria, né, eu falei, isso aqui é quase uma sociedade, eu falei, não é isso mesmo que eu tô querendo te propor, eu falei, então onde eu assino? Me dê o documento agora, na minha mesa, por favor. Porque eu acho que eu estando dentro de empresas, e também prestando serviço, eu sempre quis ter um negócio meu, empreender, eu acho empreender uma coisa difícil, que desafia, e fantástica, assim, né, um desafio que mexe com a gente, assim, que é difícil pra caramba, mas quem gosta de correr riscos, gosta de empreender, e eu queria isso, e quem gosta de resultado também, é, que é um resultado que, a boa e a péssima notícia, depende de você, depende total, tem hora que é desesperador, né, mas tem hora que você vê as coisas acontecendo, e uma coisa que eu pudesse ter essa autonomia, por mais que eu preste serviço, eu estou prestando serviço pra outras empresas, né, é um negócio meu, mas estou prestando serviço pra outras empresas, hoje, eu tô com mais esse empreendimento, que é, na verdade, uma distribuidora de cosmética, cosméticos, uau, então, a gente, é, distribui essa marca, essa indústria, a indústria tá aqui em Goiás, e eu tô em contato total lá, então, eu tenho uma expertise de indústria, e, e fico ali na área comercial, da gente, ter a nossa empresa hoje, então, é, Alegra, né, que é o nome, Alegra Cosméticos, hoje, a gente tá trabalhando com isso, com distribuir esses produtos, que são produzidos lá, eu já tenho os projetos futuros, inclusive, lá na indústria, mas vai ser, mais pra frente, mas assim, a gente começou agora, tá bem recente, aí a gente lançou campanhas em Dia das Mães, foi super bem, assim, né, a gente criou lá os kits pro Dia das Mães, a gente vendeu super bem, com essa galera de amiga, né, a gente vai se relacionando, divulgando as coisas entre os amigos, e é assim que funciona, e a coisa vai acontecer, então, tá bem no começo, quem quiser seguir aí, inclusive, já fala pra gente aí, sobre a marca, o que que ela oferece, quais são esses cosméticos, conta tudo, do... O Instagram é alegracosméticos, ponto oficial, vou deixar aqui, e a gente distribui os produtos da Soficicato, são produtos cosméticos, de forma geral, voltados pra todos os tipos de cuidados, rotina de cuidados, digamos assim, cuidar de cabelo, pele, higiene íntima, as unhas também, aquelas coisas de base e tal, spa pros pés, que também, né, a gente trabalha muito essa coisa, é hidratante, todos os produtos voltados pra cuidados da pele, e cuidados do cabelo, higiene íntima, tem uns produtinhos bem sensuais, inclusive, pra quem gosta de, de dar uma apimentada na relação, tem umas coisas bem legais lá também, e tal, então, tá, é um novo desafio, assim, tá rolando. Maravilha, vamos fazer um, vamos fazer umas fotinhas dos produtos, pra gente deixar aqui no final desse vídeo, pra vocês apreciarem, e vou deixar aqui, as redes sociais também, da Sejani, pra que vocês acessem, tanto dos cosméticos, quanto a sua rede social. Eu não pensei, eu falo em mim, eu devia ter trazido pra, dar um de presente e sortear um. Não! Vai com o podcast parte 2, pra gente ter... Vamos ter parte 2, agora, gente, agora, eu tenho que fazer parte 2, né, porque, adoro, eu sou a pessoa que adora cosméticos, gente. Sabe que, quando era criança, meu pai tinha um supermercado, e aí, tinha um problema, porque, eu tinha, assim, uma coleção de esmaltes, creme com cabelo, tratava tudo de lá, entendeu? Aquele escala, lembra? Ah, demais! usava demais, mas eu tinha um de cada sabor, sabor, eu tinha um de cada sabor, adorava. Ai, gente, olha, eu gostava, esse papo tá tão gostoso, mas tão bom, e com vinhozinho ainda, que eu amo, vocês sabem. eu queria ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, na verdade, mas, eu acho que, a gente tá chegando ao fim, né, quase, estamos na reta final, e eu gostaria que você, tocasse uma musiquinha, pra gente. Vamos lá! Tem como? Tem como! Então, corta aqui, que nós vamos pegar um violão, e a gente já volta, com o Sejane Verdejo, não pode, elas dizem, porque, nós somos chiques demais, gente. Voltamos, e agora, um show especial, só aqui nesse pod, que vocês vão ter isso, então, aproveitem, Sejane, é com você, toca pra gente, canta pra gente. Vou fazer uma autoral, que foi a única música, que eu escrevi na pandemia, eu quase não faço, vamos tentar aqui hoje. Vai dar certo. E de repente, tudo mudou, eu nem sei mais, quem fui, quem sou, onde eu vim, pra onde eu vou, um novo dia se apresentou, a vida às vezes sacode a gente, é nessas horas que a gente sente, que só o amor não é o bastante, quem sabe assim, a gente aprende, repensa tudo, faz novos planos, enxerga o mundo, por outro ângulo. Bom, então agora eu vou fazer outro, já que falaram aqui que, aquela música que a gente não gosta tanto, mas pedem, então quem quiser, já vem por aqui. aproveita aí. Aproveita aí. Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero dizer, nem quero acreditar, que vai ser diferente, e tudo mudou, você diz não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria, ah, meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia o seu nome, não me abandone, mesmo querendo, eu não vou me enganar, eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás, você diz não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria, ah, meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia o seu nome, não me abandone jamais, eu sei que você não gosta, mas essa música fala com muita gente, é verdade, o Paralamas é sempre bom, é só essa música que a gente enjoa, mas enfim, nós estamos chegando ao final, infelizmente, eu cheguei à conclusão, de que esse podcast, precisa ter aqueles podcasts, de três horas, porque todos os convidados, eu falo assim, uma hora não foi suficiente, não, a gente precisa de outro, então acho que eu vou fazer logo, três horas, que a gente resolve, é verdade, e ai de vocês, se não assistirem, mas seja, muito bom, nossa, gente, conta pras pessoas aqui, esse episódio está indo ao ar, no dia 30 de maio, conta pra gente, onde é que você está tocando, cantando, né, porque você canta, e eu fico falando tocando, onde é que você está cantando, onde é que são os shows, conta aí, convida a galera para ir para o seu show, por favor, e eu já estou no próximo. Opa, vamos lá, posso colar? Pode, deve, a memória, agenda de junho, agenda de junho, agenda de junho, temos um feriado, né, em junho, então, vou ter um show no dia de semana, quarta-feira, sete de junho, véspera de feriado, aliás, com o Edu Moraes, eu e o Edu Moraes, lá no Rockwine, feriadinho, eu dou uma fugida, aí, mês de junho ainda, temos banda completa no Lowbrow, dia 17, dia 23, sexta, Tolentino, dia 24, Rockwine, novamente, essa é a agenda de junho, aí o restante, de julho até dezembro, já está lá no site, né, já está no site, acesse o meu site, porque vocês ouviram que ela vai dar uma fugida, né, então, digamos que férias à vista, artistas merecem férias a final, arte é um trabalho, gente, então, sigam aqui, a Sejane, a distribuidora Alegra, Alegra Cosméticos, comprem os produtos, tá, eu vou comprar também, vou postar lá no meu Instagram, e já estou ansiosa para testar algumas coisas, vão aos shows que a gente leva um kit, de repente, e tortei lá, a gente já junta tudo, então, aproveitem, uma chance de ganhar, e valorizemos, a gente valorizamos o artista local, a indústria local, porque tem muita coisa boa no Goiás, com certeza, muita coisa mesmo, muita coisa boa mesmo, e não é só o piqui, eu nem gosto de piqui, mas tem muita coisa boa por aqui, Sejane, aqui a gente está chegando ao fim, nesse finalzinho, eu sempre peço para o nosso convidado, deixar uma mensagem para marcar, sabe, para marcar esse episódio, para ficar assim, gravado no nosso coração, profissional, então, deixa aqui, uma mensagem, para a nossa audiência hoje, A gente podia, podia ter várias frases, né, assim, para a gente falar, mas é interessante você ter, tocado nesse assunto de mensagem, assim, porque, coincidentemente, eu estava ouvindo a música, né, estava tocando a, Enquanto Houver Sol, do Titãs, e aí, tem uma frase, que eu estou até com vontade de tatuar, ela, eu tenho muitas, né, eu estou de casaco, que não dá para ver, mas eu estou com vontade de tatuar, que é uma frase que faz muito sentido para mim, que eu acho que pode fazer sentido para várias pessoas, em vários aspectos da vida, que é caminhando que se faz o caminho, assim, a gente fica pensando tanto, assim, né, no que vai acontecer, será que eu vou, será que vai dar certo, será que, ah, e agora, eu terminei uma relação, e agora, como é que vai ficar, caminha, porque, é ali mesmo, é no caminhar mesmo que a vida acontece, assim, né, ela não acontece na paralisação, ela acontece no movimento, enquanto você está caminhando, eu sei que em alguns momentos é difícil a gente, a gente se sente fraco, assim, né, às vezes impotente, em alguns momentos da vida que todo mundo tem, né, aquele momento sem força, assim, mas, assim, é tirar aquela força de onde acha que não tem, e caminhar, porque é aí que, que tudo acontece, tudo, o fluxo só existe no caminho, né, não existe na paralisação, então, acho que é caminhando que se faz o caminho, é forte, para várias coisas da vida. Muito, e falou comigo, até do que a gente estava conversando antes de começar, né, exatamente, me tocou bastante, porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, cada um sabe a dor que carrega, mas paralisados, a gente não vai chegar a lugar algum, né, então, falou muito comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui, poderia ser realmente muito tempo, assim, muito gostoso desse bate-papo, agradeço o convite, prazer, sucesso, o podcast, adorei, vou assistir muito também. Olha, gente, eu tenho ascendente de leão, a pessoa não pode falar um negócio desse pra mim, olha o cabelinho, já vai até pra trás, né, ai, ai, então, eu estou muito feliz mesmo, eu estou muito, muito grata, a Deus, o universo, o que quer que seja, que cuida de mim, porque, eu acho que, eu sempre te falo, e quem está no meu Instagram, quem está na minha vida, sabe que eu falo isso, que Deus cuida muito de mim, seja Deus, ou quem quer que seja, que está lá, e sempre coloca as melhores pessoas na minha vida, e eu vejo pelos convidados que vêm aqui, tá? Que coisa boa, obrigada, que bom, que honra estar entre eles. Nossa, e eu sou muito grata, estou muito grata por você estar aqui, espero que nós, que esse não seja o primeiro momento que a gente tem, não seja o último, né, seja o primeiro e não o último, nós tenhamos muitos outros, e esse podcast, gente, ele é muito novo, mas vocês conhecem a Bartilha, meus amigos que estão aí, conhecem, minha mente já está lá, ó, eu tenho acidente de leão, ou seja, eu já estou pensando em coisas grandiosas, né, então em breve teremos evento do POD, porque eu sou dessas, e assim, já vou, e eu sou assim, te falei, né, eu penso, planejo, e já vou para a execução, eu não sou aquela pessoa de pensar e ficar aqui, não, penso, planejo, vou para a execução, não deu certo, eu revejo minha rota, então, muito grata por você ter topado, um podcast novo, pouquíssimo conhecido, mas, com uma pessoa, como a Sejane aqui, eu já me sinto assim, gente, muito bem sucedida, imagina, eu que me sinto, ai, olha, maravilhosa, então, muito obrigada por você ter topado, é, eu não tenho palavras mesmo, assim, eu estou sem palavras, o que é difícil, uma pessoa conversa como eu, está sem palavras, por você ter topado, ter acreditado, confiado em mim, muito obrigada, eu que agradeço, a gente sente, não precisa de palavras não, muito obrigada, estou muito feliz, gente, e já tomei umas, umas tacinhas, então, eu fico mais feliz ainda, e hoje, ainda não é o dia de, exagerar novinho, é, então, muito obrigada a vocês também, que estão aí, me assistindo, nos assistindo, nos prestigiando, né, prestigiando a todos, esses episódios, do podcast, obrigada por isso, vocês, são, o que há de melhor no mundo, principalmente, os meus amigos, que estão sempre, assistindo o pod, que colocam, todos os aparelhos, da casa, para assistirem o pod, para nos prestigiar, então, eu sou muito grata, a vocês que estão aí, e se você, que está aí, ainda não é inscrito, nesse podcast, inscreva-se, curta, compartilhe, colabore com a nossa comunidade, para que a gente continue, entregando histórias, tão inspiradoras, quanto a da Sejane, e de vários outros, que passaram, e passarão por aqui, então, meu muito obrigada, eu estou, realmente, muito feliz, por ter você, aqui conosco, obrigada, e até o próximo episódio, desse podcast. Tchau, tchau.